É isso aí pessoal, domingo 16 de agosto de 2015, Santos, Avenida Siqueira Campos, também conhecida como Canal 4, estou aqui para mostrar para vocês o surgimento de uma nova ciclovia, exatamente, ciclovia aqui na Avenida Siqueira Campos, que já vem sendo construída desde lá da Avenida Portuária, do cruzamento com a Portuária, na Bacia do Macuco, e ela vai chegando. Já estamos aqui pertinho do cruzamento com a rua Bento de Abreu, e o que aconteceu aqui? Houve uma parte da pista para carros, teve que ser estreitada, mas é um pedaço até pequeno, porque justamente para compor aqui as duas pistas da ciclovia. Ali do outro lado, a gente dá para ver ainda as obras estão bem no início, então dá para perceber aqui, você vê que as árvores, claro, foram todas preservadas, né? junto ao canal, e ali o formato da ciclovia sendo implementado. É isso aí pessoal, falando de Santos, falando um pouquinho das ciclovias, e também da mobilidade urbana aqui na Baixada Santista, valeu? Um grande abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!